Olá, no vídeo de hoje nós vamos aprender o que é o versor de um vetor, para que serve o versor de um vetor que indica a direção e o sentido do mesmo, sendo que ele é também conhecido como um vetor unitário e onde tem aplicação para essa parte? é uma aplicação principalmente naqueles exercícios que são realizados em 3D da disciplina de mecânica geral estou fazendo esse vídeo justamente porque um aluno perguntou para mim o que era o versor de um vetor então é por isso que eu estou executando esse vídeo aqui, para poder explicar de uma maneira bem simples o que é isso então o versor de um vetor vai definir a direção e o sentido do vetor como ele é unitário, a partir do momento que nós temos a direção e o sentido desse vetor nós podemos trabalhar com o módulo do mesmo, para poder saber exatamente quanto ele vai valer nas suas coordenadas então aqui eu tenho um exemplo, eu tenho um vetor 3, 4 então ele tem uma componente em x que vale 3, uma componente em y que vale 4 e eu vou fazer uma representação aqui, então o componente 3 está representado aqui componente 4 em relação a y está representado aqui e aqui está caracterizando o vetor, então quer dizer, por aqui a gente já conhece o sentido dele e qual é a direção com isso a gente consegue calcular o que? consegue calcular o módulo dele, aplicando o teorema de Pitágoras então V quadrado igual a 3 quadrado mais 4 quadrado aí a gente vai tirar o valor da hipotenusa, que seria 5 no caso, é o módulo desse vetor aqui para poder calcular o versor, o que a gente vai ter que fazer? a gente vai fazer com que o vetor que nós temos, que seria o vetor V ele seja dividido pelo seu módulo então com isso a gente está fazendo o que? pegando lá o 3, 4, que seria as componentes x e y dividindo pelo módulo que é 5 então com isso nós temos lá 3 quintos e 4 quintos isso aqui também é conhecido como cosseno diretor então quem ouve falar em cosseno diretor também tem essa ideia aqui através do versor do vetor e aí nós podemos representá-lo, fazendo o que? 3 dividido por 5 dá 0,6, 4 dividido por 5 dá 0,8 então se nós fizermos uma representação desse versor ele vai aparecer de que forma? o vetor que nós tínhamos era 3 e 4 observa que aqui eu tenho o módulo de 5 aqui 0,6 e 0,8 e o meu módulo é 1 observa que ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor V acho que mesmo com uma explicação bem direta por isso que não teve que ficar trabalhando tanto em cima desses conceitos justamente para poder dar ideia do que precisava que era saber o que é o versor de um vetor espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você não está inscrito no canal não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo